Novidade no açougue medalhão, na verdade novidade pra você de Taubaté, em breve uma unidade do medalhão aí perto de você. Agora a melhor parte de promoção com o Cleiton. É isso aí, essa semana, galo caipira congelado a R$ 2,49 o quilo, coxão duro, lagarto e patio em bife a R$ 11,89 o quilo, ossinho suíno, ossuan a R$ 0,99 o quilo, e filé mignon, peça inteira peso bruto a R$ 12,98 o quilo. Tudo isso e muito mais é aqui pra você no açougue medalhão. Sempre trabalhando para conquistar você. Vem.